Até domingo, milhares de católicos devem ir ao convento de São Félix de Cantalice, no Recife, para homenagear Frei Damião. O Vaticano ainda analisa o processo de canonização do frade, mas os fiéis já consideram religioso um santo e não se cansam de celebrar as bênçãos recebidas. Frei Damião, povo do Nordeste, acompanha neste chão, Frei Damião. A música conta a fé do nordestino. Seu juvenal, paraibano, não tira da carteira a foto de Frei Damião e diz que até já se confessou com o frade. Contei meus pecados, tudo ia a ele, tudo certinho, ele mandou eu rezar. O encontro foi durante uma visita do religioso à Alagoa Grande, município no interior da Paraíba. E foi nesta mesma cidade que uma história curiosa envolvendo o Frei se tornou conhecida. Em 1946, Frei Damião estava nesta lagoa falando para centenas de fiéis. Os sapos que viviam no local faziam muito barulho e atrapalhavam a pregação do Frei. Foi então que ele ordenou que os animais se calassem. Desde esse dia, a população garante, não se ouve mais barulho de sapo aqui nesta lagoa. Você pode vir aqui numa noite de inverno, chovendo. O sapo canta ali na beira do rio, canta em outros lugares, nos riachos, mas na lagoa, sapo não canta. É na cidade de Guarabira, no interior da Paraíba, onde está a maior homenagem ao Frei. Uma estátua de 34 metros. Frei Damião nasceu na Itália e veio para o Brasil aos 33 anos de idade. Era mês de setembro de 1931, quando Frei Damião celebrou a primeira missa dele aqui no Brasil. Foi nesta pequena capela, em Gravatá. A Capela de São Miguel, no interior de Pernambuco, é motivo de orgulho. Nela estão roupas e pertences do capuchinho. Frei Damião morreu no Recife em 1997, aos 99 anos. Cinco anos depois, foi aberto o processo de canonização. Três mil páginas serão avaliadas pelo Vaticano. Em torno de dois anos, eles nos darão uma resposta, reconhecendo as virtudes do Frei Damião e o processo, e aí já preparando os passos para a beatificação. O Monsenhor José Nicodemos, paroco de Alagoa Grande, é uma das 44 testemunhas escolhidas para dar depoimentos sobre Frei Damião. Me senti, assim, muito emocionado, muito feliz de ter sido convidado para ser testemunha num processo de canonização de um santo. A próxima semana marca os 15 anos da morte dele, e também o encerramento do primeiro ciclo da canonização. Para os fiéis, não há dúvidas. Frei Damião vai se tornar um santo. Ele pode ser considerado santo e ir para os altares.